Uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria aponta que apenas 23% das agricultores têm acesso à internet em toda a operação agrícola. O estudo mostra que o número cai para 13% em alguns segmentos, como o do algodão e dos grãos, em algumas regiões. No Brasil, são cerca de 5 milhões de estabelecimentos rurais. 76% das propriedades não possuem processos tecnológicos de produção e escoamento da safra. A análise feita pela Embrapa aponta que dos 3,8 milhões de estabelecimentos que geram renda, 67% são propriedades consideradas de baixa renda. São formadas especialmente por famílias que não fazem parte de grandes federações do setor e dos processos de modernização e com renda mensal inferior a dois salários mínimos, que hoje está em R$ 2.200. Por outro lado, não chega a R$ 25.000, o total de estabelecimentos que geram 52% do valor bruto da produção agrícola. Essas são as fazendas exportadoras com renda mensal superior a 200 salários mínimos, ou seja, R$ 220.000.